Os batons, os meninos arrumam o pete aí, bora. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar como dar continuidade aí. Ser honesto consigo é possível. Eu trouxe algumas dinâmicas. Eu trouxe algumas dinâmicas. E aí a gente vai fazer... Vamos pôr assim um pré-julgamento. Vamos refletir sobre essas atitudes. Eu vou ler para vocês. E aí vocês vão pensar em relação à honestidade. Tá? Página 47. Eu penso que para vocês não tem esse encargo. Eu acho que não vai ter para vocês aí. Belão tem novinho. Tchau. Ah, o Lucas já começou aqui o questionamento. Diz que não dá para ser... Não dá? Eu sou honesto consigo mesmo? Não, você sabe. Tudo bem que você não ia, já. Na verdade, a gente vai fazer a dama atrás de você. Mas você sabe se você está sendo honesto. No sentido de que está tudo bem, mas eu sei que não está. Sabe, às vezes eu falo mais para mim mesmo. Qualquer professora te manda a dar tudo bem, você sempre vai falar de tudo bem. Mas não é consigo. Professor... Você sabe o que você está sentindo. Às vezes eu falo... Poxa, mas isso é tudo bem. Eu errei uma questão na prova de matemática, mas eu não acertei. Mas eu disse... Pronto, viu lá. Quando eu digo, igual o Gabriel falou, se alguém perguntar para você se você está bem, e você responder eu estou bem mesmo, não estando, vamos por aí, que seria como se fosse uma forma de já decretar coisas boas para a sua vida. Nem tudo é 100% bom. Nem todo mundo está 100% legal. Se eu falar para vocês aqui, vocês têm algum problema? Eu já cheguei aqui com um aluno com problema relacionado à nota. Eu tenho outro aluno que está com problema em casa. Meu mouse. Com a mãe, com o pai. Hã? Meu mouse quebrou. Meu mouse quebrou. Então, quando eu digo ser honesto comigo mesmo, quando fala, será que você consegue ser honesto, é assim. Por exemplo, lembram lá daquela pessoa que estava lá e achou 12 mil reais? E aí vocês falaram assim, né? Principalmente as meninas. É só pegar o celular e eu tomo, tá? É tipo assim... Consigo mesmo. Ele pegou um dinheiro, ele sabia que não era dele. Não é assim? Se eu pego uma coisa, eu sei que não tinha. Mas elas disseram, por favor, mas ele nem sabia de quem era. Exatamente, ele nem sabia de quem era. Qualquer um poderia pegar esse dinheiro, se você for pensar nessa balança. Só que aí que entra... Deixa eu só falar, deixa eu só concluir e você fala. Aí que entra eu ser honesta comigo. O que eu fiz, eu sei que o dinheiro não é meu. Isso não me pertence. É uma quantia muito alta e não é meu. Então eu entrego para o Diogo. E o Diogo, ele é responsável em achar a pessoa dona desse dinheiro. Se o Diogo quiser ser honesto, ele vai ser. Se ele não quiser, ele não vai ser. O que o Diogo faz? Qual é a atitude de não ser honesto? Ficar o dinheiro com você. Qual é a atitude de ser honesto? Vou procurar? Eu vou procurar o verdadeiro dono. Ou vou levar esse dinheiro, caso eu não ache, para algo que realmente necessita desse dinheiro. Que não seja para o meu bem. Claro que é difícil, gente, né? Eu achar um dinheiro onde eu não sei o nome. Mas somos de honestidade. Eu sou honesta comigo mesmo. São atitudes erradas que eu sei que é errado e eu não vou fazer. Isso é ser honesto comigo. Não importa a consequência, não importa o que seja. Ser honesto é isso. Não percebeu que deixou cair 12 mil reais. E não percebeu que deixou cair 12 mil reais. Não percebeu que deixou cair. Pode falar, Lucas. A gente já está na rua. É uma quantia alta que pode causar algum dano, né? Se causa danos no outro, Aí sim. E aí... E aí está assim. Só é honesto com o outro. Tem antes do... Antes é honesto consigo. Você concorda com essa afirmação? O Lucas falou... Você falou que não, Lucas. Já mudou? Sim. Você é honesto com ele. Você é honesto com essa. Professora... É... É... É inteligente. Os inteligentes sempre mudam de opinião. O pensamento. É exatamente isso. Por exemplo, gente. Quando a gente está bravinho. Quando a gente está triste. Quando a gente está magoado. Quando você está com uma pessoa. E você está nervoso. Vamos pôr lá. A professora chegou muito brava aqui. Porque o aluno dela tirou dois na prova. E ela não aguentou. Quando ela viu aquela prova, né? E aí ela ficou bem brava mesmo. Eu chego aqui. Minha aula vai ser agradável? Não. Você não consegue? Não. Não. Minha aula não vai ser agradável. Minha aula vai ser agora. Não vai ser. Aí o Lucas falou assim. Como que eu vou oferecer algo? Se eu não tenho. Ser honesto comigo. Se eu não sou comigo. Eu não sou comigo. E aí eu trouxe algumas situações. Cláudia é mimado. Super feliz. Vamos mudar aqui. Deixa eu colocar outra coisa aqui. Cláudia é animado. Vamos pôr assim. Super feliz. Todo sorridente. Vinha conversando com o Igor. Puxa, cara. Você não viu a satisfação da minha mãe quando abriu meu boletim? Fiquei me achando de tanta felicidade. Ela até me falou. Filho, agora você está no caminho certo. Igor, com ar de ironia, disse. E você falou que aquelas notas todas, na verdade, são da Esther? Não é, cara. Você acha que eu vou me dedar? Peguei uma nota para a Esther me passar todas as colas. Mas ver minha mãe feliz valeu cada centavo. O que é o outro? Eu vou me dedicar aqui. Eu vou me dedicar aqui. Isso aí vai ter dificuldade. Onde é que é isso? Tá, e aí? Vamos pela parte aí, rapidinho. A mãe de Cláudia, foi honesta com ela? A mãe de Cláudia, quando ela disse que estava feliz com a nota do filho? Sim, foi. Pessoal, eu não estou dando aula só aqui, não. Cadê a Ana Clara? A Ana Clara está aqui. Ana Gabriela, Ana Carolina. Bora lá! Júlia Barreto, Miguel, Letícia, Mariana. E aí? A mãe dele foi honesta quando ela falou para ele, filho, parabéns pela sua nota. Porque eu estou orgulhosa. Ela não sabia de nada. Ela achou que o filho dela tinha tirado a nota boa. Vai lá, Gabriela. Ana Gabriela. E o Ster? Foi honesta? Não. Por que, gente? Porque ela ganhou dinheiro. Ela faz parte de casa. Ela foi honesta. Quer ser honesta? Não. Ela é cúmplice do... Ela é cúmplice do... Exatamente, Murilo. Ela é cúmplice. Ana Gabriela. Ana Gabriela. Ela é cúmplice do... Deixa eu só fazer a pergunta. Igor, foi honesto com o seu amigo? Quando? Quando ele questionou. Mas você falou para ela? Qual que é o Igor? É o que perguntou. Não. Cláudio, meu filho. Qual que é? Ele foi. Ele falou assim, mas você falou para ela que as notas eram da Esther? Por que que ele fala que a nota é da Esther? Porque ele falou na Esther. Porque ele falou na Esther e aí vocês falam aqui? Não. E eu olhar para o lado aí do amigo, sem coitado, ele nem perceber que ele está me dando a cola. Eu olho e pego a resposta dele. Eu estou sendo honesta de verdade, gente. Sabe o que eu quero que vocês entendam? Que a gente tem a mania e o nosso costume é muito julgar as pessoas. Por falta de honestidade. Corrupção. Ah, mas o fulano deu serviço para o Gabriel, porque o Gabriel é filho dele. Não precisa. Né? Mas é verdade. O fulano de tal conseguiu a bolsa, a Isabela, só porque a Isabela era diretora daquela escola. A Isabela vai conseguir. Ela nem precisou fazer prova. É ser honesto com essas coisas? Não, mas acontece, sabia? É, exatamente. Mas não acontece da gente também olhar e colar, colega, quando você está perdido, desesperado, para a prova de matemática, prova de português, inglês, e você não sabe qual é a resposta. Já aconteceu da gente, pelo menos, tentar olhar. Não, professora. Eu só vi a resposta, só que dá um franco. Eu não sei a resposta. Só que dá um franco. Né? Mas é isso que a gente faz. O sócio emocional, ele traz para a gente, as pequenas atitudes nos levam a ter atitudes grandes, que aí afeta as pessoas. No caso do Claudio, ele só pensou em tirar a nota boa e apresentar para a sua mãe. A sua mãe, ela terá duas decepções. A primeira da nota, que a nota não era dele, que a nota foi escasa, ela descubra. A nota é de outra pessoa. Então, o filho dela teve a capacidade de pagar para pegar a nota de outro, né? Olha aí a primeira decepção. E a segunda é da nota baixa. Tá? Mas como ele sabe, o que ele sabe, o que ele sabe, o que ele sabe, o que ele sabe. Se ele fosse bom na matéria, ele seria pagado mais certo. Exatamente. Murilo, se eu sou boa em algo, eu não preciso pegar nada emprestado do outro. Né? Ah, essa daqui é para a Ana Carolina. Vamos lá, Ana. Junto comigo. No intervalo da aula, Antônio, Érico e Aline, se eu deixo do horário, Aline, rapidinho, tá? Só essa daqui. Estão conversando. De repente, uma observação de Antônio deixou o clima tenso. Essa tem que falar. Percebi que o Érico, enquanto escreve, já está com uma porção de folha de caderno, a massa e joga fora. E que você, Aline, só usa a parte da frente das folhas do seu caderno. Já pensaram que essas atitudes têm um impacto negativo na natureza? Érico pensou, esse mala, até que tem razão, mas eu não vou dar a ele o gostinho de sair por cima. Com expressão de zombaria, foi logo ironizando. Ah, agora, além de prestar conta ao meu pai pela grana que ele me dá, tenho que emprestar conta para você também? Aline, diante da observação de Antônio, ficou incomodada e, de maneira agressiva, logo retrucou. Ah, é, Antônio? Você sabia que a empresa da marca de tênis que você usa não adota política de preservação ao meio ambiente? Desconsertado, Antônio, aquele que fez o julgamento a Érico, disse assim. Ei, Aline, calma aí, não vamos ligar por qualquer coisa. O importante é preservar a nossa amizade. E aí? E aí? O que que aconteceu? Érico estava rasgando a folha do seu caderno e jogando pó. É atitudes assim de, né? De mais novinhos. Mas ele estava fácil, ele arrancava a folha e jogava pó. Então, Cláudio, ele... Não, Cláudio não, desculpa. É Cláudio. Antônio. E aí, Antônio, ele ficou indignado. Ele pegou e falou pra ele. Mas você sabia quantas árvores tem que cortar? Olha o mal que você está causando ao meio ambiente. Você está arrancando a folha do caderno e jogando fora. E aí, Aline pega e fala pra ele. Mas você sabia que o tênis que você está usando também é de uma representante que não se preocupa com a preservação do meio ambiente? Da natureza. Mas aí, quando chegou nele, ele falou... Ah, pare, esquece isso. Deixa isso de lado. Ah. E aí? É. Uma apontando pro outro. E ela chegou e falou. Aí eu vou perguntar para a Ana Carolina. A Ana, fala bem alto aí pra eles ouvirem aqui também. Érico foi honesto consigo com relação ao dinheiro que o seu pai lhe dava com os seus amigos? Ah, tá. E ele ganhava dinheiro. Lembra que ele falou pra ele? Tipo, além de ter que dar conta do dinheiro que eu gasto, ele vai ter que dar as folhas do caderno pra você? Ele não estava sendo honesto, estava? Não. Por que que ele estava... E por que que, então, que ele estava arrotando as folhas? Porque ele tinha o que fazer? Não. Vai, 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 vai. Ah, isso a gente falou... Vamos dizer assim, né, dele. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só ouvir a Ana Carolina. Calma aí. Deixa eu só colocar o fone, Ana. Aí eu não consigo te ouvir. Pode falar. Consideramos isso é um egoísmo? Egoísmo, mas ele precisava do dinheiro, né? Então, quanto menos, mais ele gastava os cadernos, mais o pai dele dava dinheiro pra ele comprar esses cadernos. Né? Então, e aí? No caso, quando a Aline falou sobre a incoerência de Antônio, ela estava sendo sincera? Sim. Honesta? Sim. É isso que eu estou falando pra vocês. Quando eu falo pro meu amigo, assim, ai, você fez isso, isso e isso e aquilo. Mas, e aí? Você está sendo honesto? Nas pequenas coisas a gente não é, às vezes. Meu irmão, ele gastou um perfume inteiro. O Mércio fez. Vai ficar orado. Porém? Caramba, em menos de um mês. Ele passou um belo negócio. Tá? E aí? O que que acontece? E aí, o Antônio? Na hora que a Aline foi lá e apertou no seu calo, apertou no seu calo lá e doeu nele, e ele sentiu que ele também estava sendo... Ana, eu vou pedir pra você se organizar aí, tá? Ana Clara. E aí? Será que ele estava... Sendo honesto? Não. Não, ele pediu pra ela passar pano, né? Vamos esquecer. Ai, é só um tênis. Ai, eu não sei que você está errado. Exatamente. O que o outro faz tem mais poder do que aquilo que eu faço. Professor, então... Então, eu diria pra ela. Tá bom. Então, eu vou vir de amanhã. E aí, lá na página 51, tem lá. Escreva no espaço delimitado, a seguir o que mais chamou sua atenção na dinâmica. E no debate pela decorrente. Destaque do seu registro. E troque outro de um colega, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, vocês vão escrever. Nós temos aí dez minutinhos. E aí, vocês irão escrever. O que vocês conseguiram entender em relação a tudo? É ser honesto. O que é ser honesto? Será que eu consigo ser honesto somente nas coisas grandes? Né? Quando eu sou político? Ah, eu vou deixar... Ah, agora que eu sou político, eu vou ser honesto. Quando eu cura a fila? Quando eu sei que o Murilo está na minha frente, a faz de um tempo todo. Mas, eu tenho a minha amiga que se chama Isabela. E ela vai me pôr aqui na frente dele. Eu estou sendo honesta com o Murilo? Essa pergunta é para vocês aí em casa. Bora, porque aqui todo mundo já participou. Eu estou sendo honesta? Porra, uma pergunta. Ah. É, eu sou uma coisa da Lívia. Então, meu pai, que apesar de fazer uma coisa muito rápida, ela precisava comprar um pão. Eu... E eu não ia para ela, que eu estava errada? Não. Tinha pessoas mais... Como que é o negócio? Não entendi. Fala de novo. Ah, a vizinha do meu pai... Aham. 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 a pessoa precisava comprar o que ele ia comprar. E aí a pessoa pediu pra ele comprar. Não, ele pediu pra comprar, né? Pelo que ele ia comprar e o Lucas colocou ela junto com ele na fila. Aí ele tá perguntando, é certo? Tinha pessoas atrás. Mas, professora, uma coisa... Vamos, gente. Vai ficar um a mais 10 minutos. Você. Sim. Você. Professora, aí eu pergunto um negócio. Um dia eu vi o dia de dia assim, o cara foi lá, estava tirando dinheiro, e o outro foi lá e pegou a carteira. Aí ele pegou uma câmera e pegou o Brasil. Aí ele pegou de volta. Ele tá sendo honesto, não é assim. Não entendi. Ah, porque ele viu a câmera? Ele pegou a câmera assim, aí ele pegou o post de cara, ele pegou a mão dele, e ele pegou o banco. Aí ele pegou o que? Mas ele deu nesta ou nesta? Não sei. Não faz sentido. Tem que ver se ele estava, ele só devolveu o livro que estava sendo filmado. Uma vez, é... É, desde o dia passado, eu sempre... Entra na fila. A gente fica sem reação, né? É... Mas se a gente for pensar, ele estava avisando ele de rasgar as coisas. Ele tinha uma visão de que dependendo do tamanho da atitude, a gente pode sim acabar com a natureza. Então, por que ele também não faz a parte dele? É, porque o caso eu não sei se você não sabe. Não, não se você não sabe. Vai falar pra mim quem fez isso aqui, como que eu vou saber? Eu não sei. Mas ela quis mostrar pra ele, já que ele se preocupava tanto em cuidar do meio ambiente. Pessoal, vocês estão conseguindo fazer aí? Página 50 e 1. Bora! Dividia. Tá bom, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Vem no finalzinho do semestre, nós vamos fazer, vocês vão entregar essa apostila, né? Desse agora. E aí, eu vou fazer o seguinte, só se emocional é a aula, né? Todos têm que participar. E eu vou deixar sempre guardado, eu vou ter que corrigir todas as apostilas, tudo o que vocês quiseram, vem aí, vai ter um tempo pra gente fazer isso. E aí, eu vou registrar quem fez e quem não fez, e vou entrar em contato com os pais, tá? Por quê? Porque tem que fazer. Todos têm que fazer. A aula é pra fazer. A aula é pra fazer. A aula tem poucas coisas pra fazer. Eu, assim, não tenho que reclamar. É só uma coisa, eu não tenho que reclamar de vocês. A gente até faz em folha, né? Que a gente gosta de colocar nossas opiniões e faz nossos registros. Então, assim, é só pra alertar, tá? Caso não tenha alguma coisa ainda que você fez, faça. E depois, é pra entregar tudo certinho, bonitinho. Não, a gente não vai recortar, a gente só vai trocar depois na próxima aula. Pode falar, Mari, o que você quer falar? Então, Mari, eu acho que fizemos, nós fizemos quando eu estava de licença, tá? Eu vou dar uma olhadinha lá no meu plano, e aí eu vejo e falo pra vocês. Página 21. Mas caso ficou, a gente pode, antes de acabar todas, a gente pode voltar e fazer de novo, tocar um pouquinho mais assim, tá? Bom, o meu não está aqui. Peraí, só um pouquinho. Ah, não, esse daqui, não, gente, esse daí não, esse aí vai ser o último, lembra que eu falei pra vocês? Nós vamos entrar no portal, tá? Eu vou pegar a senha tudo certinho pra vocês, vai ser bem finalzinho, porque aí a gente vai comparar no final do ano como que foi essa, como que está a nossa gestão em comparação agora com o final do ano, tá? Essa aqui a gente não fez, página 21, que eu estava procurando. Ok? Todos entenderam aí? É, porque no final do ano vai ter outra que dá pra gente preencher. E aí vocês vão fazer a comparação, entendeu? Dessa, com essas gestões desenvolvidas até agora com o final do ano. Entendeu? Vai ter dois. Então aí eu vou ensinar vocês que forem lá no portal e vocês vão pesquisar e vão fazer um teste que tem lá. E aí eu estou esperando porque esse ano só se emocionar o estado. É material e internet. Material e internet. Tá? Não, mas a gente... Tudo bem, então? Na próxima aula a gente começa com... Termina... Começa já com essa correção. Aí está escrito troque com o seu amigo. Só que a gente vai cá, não vai colocar a sua opinião. Como vocês colocaram a opinião de vocês? Aí eu vou pedir pra que o aluno Lucas e Isabela. Isabela vai ler a opinião dela e o Lucas vai ler o dele. O Lucas vai ver se concorda com o que a Isabela falou e a Isabela com o que o Lucas falou e cada um vai dar o seu ponto de vista aí. Ah, eu não acho que foi assim, professor. Eu acho que foi assim, assim, assim. E aí vocês vão conversar e a gente vai conversar. E aí em casa a mesma coisa, tá? Eu escolho dois e a gente conversa sobre isso. Ok? Vocês podem ir saindo. Tchau, Prô. Obrigada pela aula. Obrigada a vocês por participarem. Obrigada.